A seleção brasileira volta a jogar hoje, defendendo aqui na Europa o prestígio de tricampeã da Copa das Confederações. Única novidade do grupo é o lateral esquerdo, Maxwell, viu a Copa pela TV, mas aponta o Brasil como um dos favoritos à Copa do Mundo. Talvez tenha sido a maior vitória desse grupo, que encarou seleções fortes, candidatos ao título também do Mundial, mas que mostrou que com um bom ambiente, com a qualidade que eles têm, o Brasil também está aí na frente, como candidato, como talvez um dos favoritos para conseguir o Mundial. É preciso manter a pegada. O capitão Tiago Silva revela que não há jogo com espírito amistoso. Nossos jogos, praticamente todos, particularmente para mim, vai valer três pontos. Porque esse vai ser o jogo da nossa preparação, para que a gente possa chegar no Mundial bem. O momento é de manutenção da equipe vencedora, formação do time para a Copa do Mundo, com aval do lateral Daniel Alves. A base sempre é válida, sabendo que quanto mais tempo você tem de trabalho, melhor condições você vai chegar para o jogo. É evidente que quando você tem uma base, os jogadores já começam a se conhecer, já sabem como tem que fazer, já assimilaram o que o treinador passou para todos os jogadores. Então vai ficando mais fácil, vai ficando mais fácil conviver, vai ficando mais fácil os jogos, vamos nos entendendo melhor. A principal preocupação do técnico Felipão é ter os jogadores na seleção brasileira em atividade nos clubes. Recado direto para o goleiro Júlio César e o volante Luiz Gustavo. Tchau, tchau.